Parafraseando a abertura de um famoso programa da sua principal emissora, essa família é muito unida e também muito abastada. Dona de um patrimônio que beira os 30 bilhões de reais, a grande família Marinho é uma das mais poderosas do Brasil. Mas além dos reclames do Plim Plim, outras 25 empresas são responsáveis pela fortuna. Claro que tudo existe graças ao Grupo Globo. O conglomerado de empresas de mídia que abrange TV, rádio, revista, literatura, internet, cinema, música e streaming. Sem contar as ramificações dentro de cada uma. Na telinha, além da TV Globo, são mais 26 canais por assinatura. A editora Globo é dona de outras 21 marcas, incluindo revistas, jornais e editoras de livros. Enquanto a Rádio Globo mantém mais de 50 afiliadas. Fora da mídia, os Marinho também detêm três empresas no mercado imobiliário. Três no agronegócio e outras nas áreas de TI, finanças, educação, esporte e ação social. E para fazer o dinheiro virar mais dinheiro, em 2019 foi criada a Globo Ventures. Empresa responsável pelos investimentos dos acionistas do Grupo Globo.